Fala galerinha, beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma viagem a bordo da empresa Levare Transportes no trecho de Uberlândia para São Paulo trecho no qual era dominado pela empresa Nacional Expresso, a atual Rua de Rotas e hoje temos várias empresas nesse trecho temos o consórcio Guanabara, que é composto pela Real Expresso, Rúdio e Sampaio que as vezes aparece carro da serviço temos a Real Maia, temos a Eucaté, a Expresso Transporte, Catedral e o Satélite Norte entre outras empresas bora conferir? Fala galerinha, belezinha? Olha, a gente aqui na área novamente, como vocês podem perceber, estamos aqui na rodoviária e claro, estou sem massa porque estou aqui para falar com vocês, estamos isolados vocês puderam perceber que vamos viajar hoje para São Paulo sim, estaremos hoje embarcando como comentei nos stories, não é muita novidade, vocês acabaram de ver aí vamos estar embarcando com a empresa Levare Transporte na nova modalidade dela, Luxor, né? A gente já viajou, mas antes dessa parte do Luxor, né? pelo que eu já pude acompanhar em visitas da garagem e assim vai indo mudou pouca coisa, porque o conforto continua o mesmo, né? e a diferença é que agora todas as nossas poltronas têm massagem mas, se eu for muito mais de longa, vocês é o nosso convidado a estar junto com a gente hoje nessa aventura nessa expedição rumo a São Paulo vocês vão ver o que a gente vai aprontar por lá mas, antes da gente dar continuidade quero que vocês deixem o seu like comentem aqui, falem o que vocês estão achando dessa nossa viagem e, claro, que a gente também vai estar viajando no Comil Invictus, né? está sendo a primeira vez que vou estar viajando no Invictus, né? e nessa modalidade de Luxor da Levare então, comentem, falem o que vocês estão achando do carro deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha e se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e não é inscrito convido a estar se inscrevendo aqui no nosso canal clique no sininho e ativar todas e, assim que a gente postar conteúdo, vocês vão estar sendo notificados e poder assistir em primeira mão e, claro, eu acho que vocês não seguem nas nossas redes sociais porque, se vocês seguissem, vocês saberiam que a gente estaria viajando hoje para São Paulo então, bora seguir a gente nas nossas redes sociais a nossa rede social vai estar aparecendo aqui abaixo e vai estar no descritivo do vídeo também e convido vocês a estar participando do nosso grupo do WhatsApp o link vai estar também aqui abaixo sem muito mais delonga bora para a viagem de hoje que hoje vamos viajar de Luxor os humilhados estão sendo exaltados beleza, galera? apertam os cintos e uma boa viagem tchau, obrigado! galera, enquanto a gente aguarda o ônibus mostrando a vocês esse Rotas aqui ele saiu de Goiânia com destino a Uberlândia termina aqui temos esse LD da Expresso União temos um Real Expresso indo para São Paulo também e do lado, mais lá para frente temos dois Rotas e é assim que está a rodoviária mais ou menos agora já são 20 horas e 56 minutos nosso carro está para chegar bora aguardar aqui na plataforma aí galera, o Rotas que eu falei para vocês ó 7117 Goiânia Goiânia olha o Invictus da Estrela vocês já viram aqui um pouquinho dele aqui no canal 1602 e tem esse Real aí que está tentando sair para São Paulo partindo aí galerinha, o Real Expresso agora vai aí o Carl está saindo é o 11704 saindo aqui de Uberlândia rumo a São Paulo a gente volta no Real Expresso amanhã eu não sei se esse é mas acho que é o Brasil e São Paulo Brasil e São Paulo 14 e 15 prefixo dois carros indo para São Paulo e lá o Rotas chegando e a gente vai aguardando a nossa máquina aí aí está chegando o Real Expresso e atrás é o nosso Uberlândia Guarulhos agora são 21 horas e 15 minutos aí chegando a máquina aí aí ó ela é essa belezinha que vamos embarcar hoje vamos para Guarulhos é isso aí galerinha aí ó já chegou a nave aqui ó como vocês quiseram conferir agora vamos passar o procedimento vamos ao embarque do veículo né que é entregar a nossa passagem bagagem no caso é só sua mochila vai lá em cima junto comigo e no caso a comissária está aqui para fazer o nosso embarque bora lá com a gente embarcar a comissária já no embarque me dá as boas-vindas por estar utilizando o serviço da empresa confere meus documentos e a passagem para ver se está tudo nos conformes me informa a minha poltrona e ao final pergunta se meu desembarque será na sala VIP ou no terminal rodoviário pois este ônibus também faz desembarque no terminal rodoviário do Tietê e depois na sala VIP da empresa na Barra Funda foi tudo isso o motorista me pergunta se eu tenho bagagem para despachar foi tudo isso o motorista me pergunta se eu tenho bagagem para despachar mas eu não tenho tenho só apenas a mochila que ela vai como mala de mão e ambos me desejam boa viagem para embarcar aí galerinha precisando a saúde conforme o OMS álcool em gel a gente já vamos fazer o nosso tour no veículo aí galerinha todo o leito cama a nossa casinha vai ser essa daqui até São Paulo vou assinar o carro aqui para vocês já tem o pessoal já que embarcou e está tirando o cochilo aí pessoal já vem já com a manta aqui em cima são só 20 lugares uma geral do carro entretenimento entregada daqui a pouco a gente vai para o nosso também aqui tem os desenhos da inclinação da poltrona comercial já tem que esperar mesmo a gente vai desbravar a nossa daqui a pouco nas poltronas massagem e aqui não tem mais ali tem a revistinha e a tomada USB está aqui dos carros mas bora ali bora para o nosso canto é aqui mostrar a parte de baixo mostrar a parte de baixo essa daqui é leitor cama só que essa daqui é da acessibilidade e aqui vamos ver se de menos agora dá para aqui se quiser satisfação que aí a gente vai ver entretenimento o mapa de viagem que a gente acompanha aonde a gente vai estar passando lá em São Paulo isso daqui a gente vai ver lá em cima daqui a pouco e essa poltrona aqui é do cadeira aqui embaixo são seis lugares aqui se fosse falar como na aviação aqui seria o de upseat mas está um pouco apagado que aqui seria a parte onde a comissária viaja e aqui é a gale mas aí durante o dia a gente vai mostrar melhorzinho quando chegar lá em São Paulo galerinha a gente conseguiu trocar a poltrona vamos estar na dois não é janela mas está valendo para poder filmar para vocês a chegada na Capitar vamos ver como que é aqui bom galerinha estamos aqui lá no interior do carro vamos ver se eu vou ir sozinho ou não eu só preciso me localizar aqui botãozinho aqui é isso aí virar uma cama a luzinha aqui a gente conversando e armar ela aqui bonitinha para mostrar galerinha já numa vista panorâmica essa daqui vai ser a nossa casinha até São Paulo outro ano número 3 número 2 aqui é o tomado USB coisinha de leitura aqui para fazer massagem né mas a gente vai a gente vai vendo vamos ter percurso todo vamos ter a viagem toda para se aventurar vamos partir aqui não tem espaçosa olha aí aqui a minha ainda estão aqui na a nossa poltrona pesquisa de satisfação aqui aqui a gente vê o filme aí tem aqui família trailer tem restaurante música para escolher o mapa é estamos saindo peraí e a pesquisa de satisfação claro que isso dá para fazer também pelo pelo app deles já estamos no trecho vamos para vocês um pouquinho do carro já estamos saindo saímos às 21h50 mas tento ver assim que estão passageiros 5 minutos 5 a 10 aí já mantei aqui a minha cama vocês podem ver eu sou filho deus é bem provável que a gente se venha liberar daqui a pouco bom vamos 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 aqui tem a luzinha aqui praticamente tá na primeira classe levaram e só falta só disponibilizar a tigena pra gente fez isso então tá, nossa daqui a pouco vai começar, acho que chega de novo, não sei mas tá aí estamos indo passear beleza, espero que vocês estejam gostando deixa seu like, contato, compartilha e bora, contigo se passeia aí Música 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 Olá, tudo bem? Seja bem-vindo Música 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 E aqui a máquina Vamos embora Galerinha chegando Pra essa damantina Mas vai parar pra lá Olha lá Olha aí Aí galerinha Expressa damantina Um G7 Leito total Tirar uma foto dele aqui Aqui em Uberaba Expressa damantina Leito total Aqui ó galera Mostrar um pouquinho mais Aqui ó Aqui a rodoviária Já ajuda Aqui a clara Essa é a criança A hora que a gente tá passando aqui em Uberaba Temos o Real Maia Temos o Nossa nave aqui E ali a expressa damantina E as toquinhas Tudo da catedral Agora são 12h35 da manhã Aqui em Ribeirão Preto Essa é a máquina que a gente tá 20h62 O 20h60 Que já tem vídeo do carro aqui no nosso canal Rio 20h64 20h54 Dando embarque pra São Paulo Esse também já tá saindo já É isso aí meu povo E aqui é a sala VIP E aí I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Yeah Nigh Nigh Yeah Feel like dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And I'll show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Fala galerinha, beleza? Olha a gente aqui na área novamente Até tirar a nota aqui agora Como vocês puderam acompanhar aí A gente Estamos aqui no grau operacional A parada um pouco Desculpa a cara de sono aí Mas é É muito conforto Uma pessoa só Estamos aqui, só a gente Não tem ninguém mais Só a nossa nave Aí estamos aqui Faz uma parada de 15 minutinhos O que a gente segue Para São Paulo E vamos que vamos Espero que vocês estejam gostando Deixem que, sei lá Que comentem e compartilhem E claro que vocês estão achando aí Que essa nossa suspensão Para São Paulo Meluzinha Então muito obrigado A todos e A gente se vê E vamos ao passo a 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 E aí 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 E aí